Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Cê tem hora pra acabar, WL que te deixa prosa Cê tem hora pra acabar, o Matt Filho que te deixa prosa O salseiro começou, então vem sentar Aê mulher caralho! Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca aquela Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca aquela Ela quer só prazer em dobro A safada quer perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar junto comigo Cê tem hora pra acabar WL que te deixa prosa Cê tem hora pra acabar O Métio Filho que te deixa prosa O salseiro começou Então vem sentar gostosa Aê mulher caralho Fode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode, 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 fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode Fode pra caralho Ela quer só prazer em dobro A safada quer perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar junto comigo Cê tem hora pra acabar WL que te deixa prosa Cê tem hora pra acabar O Métio Filho que te deixa prosa O salseiro começou Então vem sentar gostosa Aê mulher caralho Fode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode, fode, fode Fode pra caralho Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Cê tem hora pra acabar, WL que te deixa prosa Cê tem hora pra acabar, o Matt Filho que te deixa prosa O salseiro começou, então vem sentar gostosa Aê mulher caralho, fode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça, bucetinha criminosa Na piroca aquela, pode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça, bucetinha criminosa Na piroca aquela, pode, 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 pode Pode pra caralho